Olá, liga-fez! Tudo bem? A Tia Iana hoje veio vestida de quem? Ah, de princesa! Sabe por quê? Porque eu vim mostrar a minha cestinha. A minha cestinha tem maçãs. E vocês sabem qual é que servem essas maçãs? Vamos entender? Isso mesmo! Nas minhas maçãs, eu tenho a família do 40. Agora, vamos conferir a família do 40? Vem comigo! 40 41 42 43 44 Muito bem! O 4 e o 4 novamente, eles se repetem. 40 40 45 40 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 42 40 41 40 Tchau, tchau!